Antes de começar o vídeo, eu queria contar pra vocês que o canal agora tem uma lojinha virtual. E eu tô muito feliz com isso, porque já tem um tempo que eu queria fazer esse sonho se tornar real. E poder ver ele acontecer é incrível, galera. E eu queria convidar vocês pra ir lá seguir a lojinha no Instagram. Ela se chama Arroba Neve Shop e vai ter muita novidade de K-pop chegando lá. Vai ter muita camisa linda e sobre diversos grupos diferentes de K-pop, tá? Eu sei que vocês gostam de diferentes grupos de K-pop e eu vou tentar atender todo mundo. Mas pra quem me apoiar, pra quem me seguir lá, eu preparei uma surpresa. Presta atenção agora. Eu vou estar sorteando uma camisa do Mamamoo com o nome da Ruaza atrás. Ó, não é porque eu tô enviando não, mas galera, essa camisa é linda demais. E é só uma das que eu vou estar trazendo lá pra lojinha, tá? Mas veja bem, quem seguir o perfil da lojinha até quinta-feira, eu vou estar fazendo esse sorteio de um vencedor e vou enviar a camisa pra essa pessoa. E vai funcionar assim. Você vai entrar no Instagram da lojinha, você vai seguir a lojinha, vai clicar na foto da camisa da Ruaza e vai seguir as regras lá. E detalhe, não vai ser um sorteio aqui no YouTube, vai ser só com as pessoas lá do Instagram, tá bom? Espero muito vocês lá. Essa é uma tentativa de retribuir o carinho de vocês por mim. Obrigado de novo, boa sorte e vamos pro vídeo. No K-Pop, o Mystery Moved é uma ferramenta capaz de mudar completamente o desempenho de um idol. Pois ele consegue separar o playback ou instrumental da música e expor totalmente a voz de um cantor ao vivo. Resumidamente, o Mystery Moved serve pra mostrar o real talento de um idol. E por consequência disso, muitas pessoas acabam usando dessa ferramenta pra avaliar se um cantor é bom ou não. E por esse motivo, ele acaba sendo meio que um desafio, um grande desafio pros grupos de K-Pop. Já que algumas vezes ele pode expor a deficiência de um cantor e colocar ele de cara pras críticas. Mas, ao mesmo tempo, esse programa também pode alavancar a carreira de quem faz uma apresentação impecável. Veja, quando a Expa estreou com Black Mamba, elas receberam um feedback muito dividido a respeito de sua performance no Music Bank. Acontece que, mesmo sendo elogiada pelos seus belos visuais, passos de dança e até mesmo vocal, sendo um grupo novato, teve pessoas que disseram que a Expa trapaceou. Já que o vocal das meninas ao vivo era incrivelmente suave no Mystery Moved. Alguns internautas dizem que Temin Boa, cantores que optam por cantar ao vivo em suas apresentações, podem ser ouvidos facilmente respirando em meias notas que eles ecoam, bem como algumas falhas em suas vozes também. Principalmente quando eles estão fazendo algum movimento mais difícil. Ainda assim, mesmo sendo um grupo novato, as vozes de cada membro do A Expa era incrivelmente estável. E isso gerou a polêmica. Não por duvidarem do talento das meninas que é visível, a Ningning e a Winter foram duas que dava pra ouvir bem suas inspirações. Mas por elas se mostrarem ter uma estabilidade muito acima de cantores conhecidos por se apresentar ao vivo por longos anos na indústria. E por isso, muita gente achou que o Mystery Moved, na verdade, não era bem Mystery Moved, e sim uma live air, que seria uma gravação em que a voz do cantor e o instrumental da música são gravadas juntas. Outro grupo que foi criticado pela sua capacidade vocal revelada no Mystery Moved é o Momoland. E ainda assim, veja, a deficiência no canto ao vivo não estava nem perto do seu verdadeiro desempenho, que era até pior do que isso, já que elas mascararam o Mystery Moved. Logo depois que a versão removida da apresentação de Boom foi upada, o Momoland foi ridicularizado por mostrar vocais muito fracos. Os telespectadores disseram que nem conseguiam ouvir direito as vozes das membras, dizendo que só se podia ouvir os gritos dos fãs mesmo. E isso rendeu muitas críticas a elas. Principalmente porque foi detectado na versão removida que as membros mais populares como Nancy e Onun nem se esforçaram pra agradar os seus fãs, já que a única linha que a Nancy tinha era o refrão e nem isso ela cantou direito. E a Onun foi ainda pior. Ela só mexeu a boca. Outro momento bem chato também foi na apresentação de Ready or Not. Embora elas tenham tido muito elogio por haver uma melhora, quando o Mystery Moved da apresentação saiu, os fãs perceberam que ainda haviam membros que estavam dublando a música e durante toda a performance, e a Nancy era uma dessas membros. Sem contar que como a Nancy é uma vocal e teve bastante linhas nesse comeback, ela repetidamente ficou sem fôlego durante alguns passos de dança e os internautas se decepcionaram muito por isso. E aí foi um problema generalizado, porque a carga acabou ficando em cima da Yebin e da Jen, que praticamente tiveram que segurar a música sozinhas. Mas nem todos os grupos treme na base quando se fala desta ferramenta, pelo menos não quando se fala de Mamamoo. Em questão de Mystery Moved, o Mamamoo é quem tira as notas mais altas da turma. Aquele jeito forte e cheio de poder que as membros têm realmente casa perfeitamente com esse tipo de apresentação, já que a estabilidade vocal delas é no mesmo nível da confiança. Até mesmo a rapper do grupo às vezes surpreende os fãs por ter um vocal estável. O que mais chama atenção no Mystery Moved delas é que você até consegue ouvir a transição entre as notas mais baixas e mais altas, mas a forma como elas conseguem se manter estáveis em ambos os tons é o que mais surpreende. E repara só no vocal delas, no poder que cada uma tem. Mal comparando, caminha na mesma estrada que cantores como Fred Mercury e Adele trilham e trilhavam, o que é a capacidade de manter a versão de estúdio muito semelhante com a versão ao vivo. Outra vez que o Mamamoo chocou a comunidade K-pop foi na apresentação de Gogobab em 2019, que o desempenho delas, sem o playback da música, foi tão bem, mas tão bem feito que as pessoas confundiram com a versão de estúdio. Essa apresentação ganhou mais de um milhão e meio de views, quase duas milhões de pessoas impressionadas com o real talento do Mamamoo. E além disso, as membros também possuem carreiras individuais e é aí que a parada muda pra outro nível. A Ruaza, por exemplo, em suas performances de Maria, muita gente ficou boquiaberta com como ela conseguia segurar o vocal, mesmo fazendo movimentos tão difíceis de se executar. E isso, performando sozinha. Então, se ela consegue, por que alguns grupos não fazem? As apresentações de Aya são um espetáculo, com cada uma ali mostrando toda a sua capacidade vocal. O Mamamoo é realmente um dos grupos mais cotados e que mostram que o Mystery Moved pode sim ser uma ferramenta fantástica pra gente desfrutar do real talento dos idols. E, claro, nem só de grupos femininos vivem o Mystery Moved. Também tem aqueles grupos masculinos que fazem isso muito bem. E o BTS não poderia faltar aqui, porque ele é um grupo que sempre tá mostrando o seu poder vocal. E até por esse motivo, os meninos já acabaram errando em apresentações, como é o caso do Jimin, que já falhou em algumas delas, seja por ser quem executa movimentos mais complexos ou por falhar mesmo. Mas a questão é que, mesmo falhando, o grupo sempre buscou mostrar suas capacidades em cantar ao vivo. E isso impressiona. Impressiona o fato de que, a cada dia, eles conseguem se mostrar ainda melhores nisso. O Mystery Moved é tão maravilhoso que até mesmo grupos jovens conseguem sair de lá com uma ótima impressão e até alavancar suas carreiras, como é o caso do Stacey, que é um desses grupos jovens que mostraram ter membros com um poder vocal absurdo, beirando até a versão de estúdio em So Bad. Por mais que você conseguisse ouvir o playback em algumas partes da música, a voz de cada uma delas era nitidamente mais alta, forte e estável, e permaneceu assim por toda a música. Até mesmo no refrão elas cantaram. E, de novo, na maioria das partes não se existia playback algum. Elas foram tão elogiadas que a versão do Mystery Moved teve um engajamento muito maior que a versão da apresentação verdadeira delas. De fato, o Mystery Moved pode e é uma ferramenta genial, porque ela permite que a gente consiga ver o real poder que a voz de um cantor consegue alcançar. Mas ela também pode mostrar um lado negativo para alguns grupos, como, por exemplo, expor a deficiência que alguns membros têm, ou seja, de respiração ou coisa parecida, o que nos leva a uma falta de treinamento, que traz para nós a triste realidade de que nem só de talento vive o K-Pop. Infelizmente, né? De qualquer forma, eu sempre gostei do Mystery Moved. E mais, eu acho que em todas as apresentações, ele deveria ser sim disponibilizado para nós. Mas e você? O que você acha dessa ferramenta? Me conta aqui, eu quero saber. Se você curtiu o vídeo, não deixe de deixar o seu joinha aqui. Se você tem um amigo ou uma amiga que está entrando agora no K-Pop, ou pega o link desse vídeo e envia para ela. Ela vai aprender muito mais sobre K-Pop. Esse vídeo está cheio de informações bem legais. Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para o YouTube te entregar sempre todos os vídeos que eu lançar por aqui. Vai lá na lojinha do Instagram. Está chegando muita novidade interessante por lá. As roupas estão incríveis, cara. Vocês vão adorar, tá? Vai ter muita coisinha de K-Pop chegando lá. Até a próxima. Fui!